É muito bom ter você aqui no programa, Cristiane. Não é, Renato? Por quê? Fala. Eu não sei se as pessoas que ouvem o programa notam quando você não está. Eu creio que muita gente nota, como eu, obviamente, noto quando você não está aqui. Mas aproveitando a deixa, eu queria falar sobre companheirismo. Companheirismo, ou seja, como marido e mulher, como um casal, deve aproveitar e cultivar o companheirismo dentro da relação. A gente pode definir companheirismo como, a própria palavra sugere, o ato de estar junto, de fazer companhia ao seu parceiro. E esta é uma das razões principais porque a gente entra no relacionamento. É para ter alguém ali do lado, alguém que convive, compartilha dos nossos momentos, bons, ruins. e que a gente sabe, não estamos sozinhos, mas juntos para o que der e vier. E, infelizmente, isso não tem sido a realidade de muitos casais. Os casais hoje são muito individualistas. São duas pessoas compartilhando nome, talvez casa, mas para por aí em muitos casos. Você vê que o companheirismo, ele é até evidente, talvez, no início, no namoro, ou até mesmo no início do casamento. Mas, depois, com o tempo, cada um vai viver a sua vida, cada um vai fazer o que quer. Então, o companheirismo sai pela janela. Quando você chega em casa, cansada, e a outra pessoa, o seu marido, a sua esposa, está lá no mundinho dele, no celular, no computador, querendo, conversando com alguém no chat, né? Quer dizer, a pessoa, ela esquece que uma das principais características de um casamento é companheirismo. Ela esquece disso. E ela quer que a outra pessoa entenda. Peraí, eu estou cansada. Eu quero aqui jogar meu game. Eu quero descansar, ver televisão. E ela não vê que ela está tirando do casamento algo importantíssimo. Que não dá para ter um casamento sem o companheirismo. Você vê que as pessoas começam a ter outros problemas. Então, ela começa a ter ciúme, começa a reclamar da falta de atenção, começa a reclamar disso, daquilo, daquilo outro. E, na verdade, a razão principal está justamente na falta de você. Ok, agora eu cheguei em casa, então agora eu vou poder praticar o meu companheirismo. Porque durante o dia, eu estava trabalhando, eu estava estudando, nós estávamos longe. Então, realmente fica difícil. Mas em casa, puxa, aqueles momentos, poucos momentos, que a pessoa tem, ela acha alguma coisa para fazer. Quer dizer, alguma coisa que a tira do relacionamento. Rouba o tempo do casal. E isso tem que ser intencional. Vocês cultivarem o companheirismo tem que ser algo intencional. Ou seja, não vai simplesmente acontecer. Porque na vida corrida, tudo compete pelo nosso tempo. Tudo. Veja quantas coisas e pessoas competem pelo seu tempo. Você tem, não só o seu marido ou esposa, mas você tem, se tiver filhos, filhos. O cachorro. Você tem o celular. A televisão. Na verdade, o celular agora é o que mais, é o que está no topo da lista. Televisão, amigos, vizinho, patrão. São tantas coisas competindo por uma fatiazinha do seu tempo. Ou uma grande fatia do seu tempo. E se você deixar, então realmente o seu parceiro começa a chegar lá em terceiro, quarto, quinto, último lugar na sua vida. E isso pode acontecer um dia e não ter nenhum efeito, nenhum resultado adverso. Mas vai acontecendo todos os dias, vários dias, chega um momento que o parceiro se sente isolado, excluído, um zero na sua vida. Então, é óbvio que os problemas vão começar a surgir. Porque se ele não tem a sua atenção, então ele também ou vai ficar brigando e cobrando atenção, que é algo que cansa, que provavelmente não vai ficar acontecendo por muito tempo. Ou esse parceiro vai buscar outra coisa também. Vai virar a sua atenção para outras coisas e outras pessoas. E aí se instala a crise, o problema sério no relacionamento. Uma outra forma da pessoa deixar de ser companheira, Renato, é quando os problemas acontecem. Então, o casal passa por um problema financeiro. Alguém perde o emprego, vamos dizer assim. E ali começa a falta de companheirismo. Enquanto eles estavam bem financeiramente, eram companheiros. Alguém começou a perder, alguém se deu mal, alguma coisa aconteceu, eles voltam para morar na casa da sogra, enfim. E aí o companheirismo não conta mais. Você vê ali uma pessoa que só fica criticando, só fica reclamando, só fica buscando onde estava o erro, o que aconteceu. Não tem mais aquela coisa, não, nós estamos juntos, nós vamos vencer isso, eu estou com você, não se preocupe, vai dar tudo certo. Não tem mais isso. Quer dizer, os problemas também trazem à tona a falta de companheirismo. Porque é fácil você ser companheira, companheiro, quando tudo está indo de acordo, quando tudo está bem. Mas quando as coisas vão mal, aí ninguém quer ser companheiro, todo mundo só sabe acusar. Eu conversava com uma esposa que estava separada do marido, porque, o que aconteceu? Eles se namoravam por quatro anos e aí então ela engravidou. E aí depois que ela engravidou, eles foram morar juntos, porque sabe como é, o rapaz, bom, agora estou na obrigação de assumir a criança. Só que, como não foi algo planejado, e isso é um dos problemas, quando a pessoa, o casal vai morar junto, sem planejamento, só porque foi conveniente ou porque aconteceu, por exemplo, uma gravidez. Então, o rapaz, indo morar junto com ela, não tinha planejado deixar a vida de solteiro. Um rapaz que sempre gostou de festas, de bares, de futebol, de sair com os amigos, foi morar junto com ela e simplesmente continuou vivendo essa vida. Vida que ela vivia com ele, quando os dois simplesmente namoravam. Ela compartilhava, ia junto com ele nessas atividades. Agora, ela grávida, não podia mais ir, ainda mais com o filho, depois de nascido. Mas ele continuou. Então, não caiu na cabeça dele a ficha de que agora ele era um homem comprometido, apesar de não estar casado, tudo isso é um assunto à parte, mas vamos supor, vivendo como marido e mulher, como estavam, não caiu a ficha para ele que agora ele precisava compartilhar da vida da esposa e do filho. A esposa e o filho não estavam mais numa situação de acompanhá-lo ao futebol, às bebidas, às baladas. Acabou aquela fase da sua vida. Agora eles precisavam aprender a ser melhores amigos eles mesmos. E muitos casais, porque nunca aprenderam de fato a ser melhores amigos, simplesmente aprenderam a curtir outras pessoas e lugares. E o corpo de um do outro. E o corpo. E quando se vêem sozinhos ou numa situação dessa, eles não sabem cultivar a relação, porque nunca desenvolveram a amizade, o companheirismo. Resultado, não deu certo, estavam separados na altura que conversamos e ele simplesmente firme na sua posição. Você tirou minha liberdade. Eu não quero essa vida para mim. Você mudou. Quer dizer, ele não entendeu que as circunstâncias, ela mudou porque as circunstâncias mudaram. Eles agora têm uma criança, ela tem um bebê de um aninho e pouco. Que é uma consequência de você ter sexo antes do casamento. Você pode engravidar antes de estar pronto para isso. Então, essas bagunças vão se instalando na vida das pessoas. Mas fica aí a reflexão para você que é casado, que é solteiro e vai se casar um dia. Você que está em um relacionamento com alguém, compartilhando a vida com alguém, mas talvez não está sendo companheiro, companheira dessa pessoa. Você tem vivido uma vida independente, separada, poucas coisas são compartilhadas entre vocês. E aí você reclama por que o relacionamento está chato, desgastado, por que a outra pessoa reclama tanto. Quem sabe isso tem a ver com a falta de companheirismo entre vocês. Inscreva-se aqui no canal para ser avisado de novos vídeos. E tem aí um sininho que você tem que ativar para que nunca você perca uma notificação. E se o vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Obrigada.